É que os pacientes que passam pela prostatectomia, ou seja, pela retirada da próstata por um câncer de próstata, muito frequentemente evoluem com disfunção erétil. É importante a gente saber que não é toda a cirurgia da próstata que faz isso, é especificamente essa cirurgia da retirada integral da próstata. Isso acontece porque na cápsula ou na casca da próstata passam alguns nervos que chegam até o pênis e levam um estímulo que faz com que a ereção aconteça. A cirurgia, mesmo muito bem feita, manipula essa região e, em alguns casos, pode até lesionar esses nervos. Na maior parte das vezes, hoje em dia, é tentado o máximo possível preservar esses nervos. Mas só a manipulação da região, encostar, eventualmente afastar esses nervos, podem fazer com que depois eles fiquem um pouco preguiçosos e eventualmente até demorem a voltar a funcionar. Obrigado. Obrigado.